Em Governador Valadares, a Polícia Civil apreendeu esta tarde um adolescente que, segundo as investigações, teria cometido diversos atos infracionais, entre eles um análogo ao crime de homicídio. As diligências aconteceram no bairro Palmeiras. O investigador de Polícia Civil, Arthur Cunha, gravou um vídeo. Recebemos uma informação de que existiu um imóvel no bairro Palmeiras, onde estavam ali indivíduos que poderiam ter cometido crime de homicídio. Deslocamos com uma equipe considerável para o local, para estar avaliando as informações e uma possível abordagem desses indivíduos. Chegamos no local, dois desses indivíduos empreenderam fuga, fugiram por trás do imóvel e ali permaneceu esse menor, no qual em nenhum momento ofereceu resistência. Pelo contrário, nos deu ali a autorização para adentrar no imóvel, verificando o imóvel, tendo em vista a informação que aportou diante da Delegação de Homicídios. Durante as investidas, durante toda a verificação desse imóvel, nós encontramos ali naquele imóvel uma arma de fogo, calibre 38 a princípio. E encontramos também substâncias, várias invólucros de substâncias semelhantes a cocaína e vasta quantidade de dinheiro, onde todo esse material foi apreendido, trazido para a delegacia, o menor vai ser ouvido nesse momento, para poder esclarecer os fatos e, posteriormente, a gente permanecer nas investigações a ser o domicílio que está sendo apurado quanto a isso.